E você pode estar se perguntando, Gustavo, você está fazendo a RoboRose? Deixa eu mostrar pra você. Olha aí, ó. Ela está sendo desenvolvida. A RoboRose, ela está sendo desenvolvida. Então, está finalizando a cabeça dela. Em breve, você vai ver a RoboRose feita aqui, funcionando. Reconhecimento de voz, reconhecimento de mais. Isso aqui é um desenho de impressora 3D que eu estou fazendo, tá? Assim como eu fiz a... que estamos fazendo. Na verdade, não é eu que estou fazendo. Eu contratei alguém pra fazer. Então, como eu fiz o projeto da assistente de voz, imprimindo a impressora 3D, tudo bonitinho, a RoboRose também, ela vai ser impressa, tá certo?